Bom dia pessoal, Gabriel falando aqui, nesse dia 12 de outubro de 2023, olha onde estou hoje, estou aqui na usina do gasólito, então é um dia bem interessante, está bem nublado, está fechadão, ali o pistouro 360 graus, tem uma volta de 360 graus, e sobre a água, tem um vídeo meu aqui, logo no início do canal, deve ser o terceiro vídeo, em uma outra situação, podem ver, hoje está um vento bem forte, um vento sul, bem sul, que está reprisando a água do Guaíba, e ele voltou a subir de novo, não sei quantos metros está lá na régua, aqui embaixo, que a gente tem esse deck de madeira aqui, está interditado, porque não se sabe, né, pode respingar a água para cima, coisa e tal, tem menos por causa da estrutura, por conta de muita água. Aqui, a gente tem essa passarela também, está bem fechadão, está interditado, com segurança, olha só como a água está bem encostadinha aqui, na linha da passarela, quase encostada, é, não sei quanto tempo vai ficar assim. Olhem só, esse cara aqui está encalhado faz dias, segundo que eu vi no vídeo do Marcos Valdrini, do Observador do Tempo, tem vídeos dele por aqui, ele já mostrou esse tronco aqui, está aí. É, a área é interditada, risco de acidentes, dá para se ver, pois é, esse buraco aqui não tinha antes, a água bateu tanto que abriu aqui o buraco, e ali para diante também, a galera é fechadinha. E para não falarem, que eu não desempossei nada no meu texto tradicional, pois estou no terceiro trecho de novo aqui da Hora do Guaíba, mostrando aqui para vocês como é que está a situação, a água avançou bastante essa noite aqui, dá para se ver, pela quantidade de matéria orgânica e inorgânica, que veio parar aqui, em cima, aqui, tem estima de areia aqui no momento, ó, foi bastante, foi bastante coíba essa noite, pois ventou muito forte, faz bastante onda para cá. E para terminar o vídeo de hoje, vamos terminar o lugar onde eu geralmente começo, na famosa prainha, olha só, em relação ao último vídeo, como a água avançou um pouco, um pouco mais, a tendência é subir um pouquinho mais, porque choveu muito nos últimos dias aqui em Porto Alegre, e ainda mais agora, tem a ingressão do vento sul, que vai segurar um pouco mais essa água aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem, até a próxima, e tchau!